E eu tenho um servidor secreto, é o segundo link na descrição, não entra não, hein? Falou? É nóis, é nóis, é falou. Que divulgação bosta, velho. Não zoa o meu short broxante, pelo amor de Deus. Eu sei que é de cachorrinho, mas não zoa, mano. Senão eu vou dar bloco em vocês aqui no meu canal, velho. Eu juro que eu vou, velho. Opa, e aí, beleza? Eu sei, vocês viram o meu pé, eu falei que o pé que era 300 reais, mas me desculpa, eu não consegui, eu não... Sei lá, velho. Mas enfim, velho, eu juro que eu pensei em fazer esse vídeo um pouco mais bem trabalhado, só que a preguiça bateu muito mais forte, e agora em plena 6 horas da manhã eu tô gravando esse vídeo pra falar uma coisa pra vocês que eu acho que, sei lá, eu acho que vocês vão me acompanhar e vão me ajudar nessa. Eu espero, por favor, por mim e pelo polvinho, mano, por favor. Enfim, eu já tô no YouTube há um pouco mais de 7 anos, 8 anos, eu não sei. E aqui no Tio Sam são exatos 2 anos. 2 anos produzindo, velho. 2 anos tomando exposure de todo dia, velho. E é por isso que eu tô com essa incrível ideia, e eu quero muito que vocês me ajudem. Eu vou começar a fazer live. Eu vou virar menino streamer, eu já tenho microfone gamer, já tenho meu headset gamer, já tenho meu teclado, meu mouse, meu computador. Vou comprar uma câmera, vou comprar um chroma key, vou virar streamer, velho. E eu espero de verdade que vocês me ajudem. Tô fazendo esse vídeo mesmo só pra divulgar. Se o YouTube vê que eu tô divulgando meu sitezinho roxo, acabou pra mim. Tchau. Vocês vão me ver só lá na Twitch mesmo. Mas enfim, eu quero seguir um sonho novo. Fazer live sempre foi algo que eu sempre quis fazer, mas eu nunca consegui, porque exige uma boa internet, exige um bom PC. Finalmente eu tô tendo isso. Então sei lá, eu só espero que vocês me ajudem, me acompanhem nessa nova jornada. Eu não vou parar de fazer vídeo, eu nunca vou parar de fazer vídeo. Mas agora eu também vou começar a fazer lives, vou virar menino streamer, velho. Eu espero que tenha mostrado meu shortzinho broxa e meus pés tenham valido a pena. E eu espero vocês lá na minha live, mano. Vou tá online agora e se acha que o vídeo é só isso, pega aí um compilado de algumas coisas que já aconteceram nesses poucos dias que eu streamei. Ficou uma merda? Ficou. Mas esse daí sou eu e eu espero muito que a gente consiga fazer uma boa comunidade. E se divirta muito, mano. É só isso que eu quero. Caralho, sou uma girl, velho. Ó, aqui ó. O cabelo mexe se eu bater a mão. Ó, ó a franja, ó a franja. Vocês estão preparados, velho? Seguinte, ó, vou colocar, hein. Bem, será que o Zy gosta, velho? Sarcasmo é o meu, K? Sarcasmo é o K? Sarcasmo é o meu, ô. Caralho, olha aí o de Shrek, velho. Teve um cara que eu fiquei até meio preocupado, tá ligado? Que ele chegou e falou assim pra mim, ó. Eu sempre me pergunto se essa voz aqui é do... Golante. Mano, isso ficou bom, né, velho? Tipo, o bagulho tá parecendo um bagulho feito pelos 7 minutos, velho. Mas tá bom, velho. Você joga sério. Eu tô jogando sério, mano. Ela fez aqui 5 gols porque, mano, ela é boa, velho. Olha isso, ó, habilidade pura, mano. Ó a habilidade, ó. Ó a habilidade que ela tem, ó. Já deu, né, de escutar a música, né? Já deu, né? Já deu, né, de escutar a música na SES. Vazou o número do Diego por ele ser desumilde. Vaza? Não! O número é... Pode mandar mensagem lá, velho. Cabe 20 pessoas. Ah, vamos tentar entrar com 20 pessoas mesmo. Só pra gente dar uma olhada, velho. Cadê? Ó o refrão, ó o refrão. Ah, deveria ter ido, hein. Vazou o código. Tá de boa, eu tô colocando o código ainda. Eu não tenho um tapa-código. Opa! Opa, esse que é, vai começar de novo, velho. Manda um salve pro Rafael Baldez. Nem sequer, mas... Salve aí, velho. Vem, siga-me, siga-me. Sabe por quê? Porque teve arrombado... Teve um incrível arrombado... Do YouTube brasileiro aí, do YouTube brasileiro. Que entrou na minha conta e me baniu do meu próprio servidor. É um incrível arrombado. Me manda salve também. Aff, Deus é mais. Deus é mais mesmo. Finalmente, velho. Nossa, mano. Tem umas roupas novas aqui, mano. Foi incrível. Por cima, vamos combinando, velho. Tá um chapéuzinho assim, ó. Aê, porra! Meu Deus, o queimar tá fazendo um raid com 308 pessoas. Fênix, meu Deus. Salve, chat. Beleza, velho? Calma, eu tô configurando o almoço. Tá sem música, tá sem nada. Pera aí, deixa eu colocar uma música em combinação. Comemoração pra vocês aí. Para de me lambir, Tom. Parou, 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 parou de me lambir, Tom. Para. Chussan agora é gado do Nitro. Você viu? Você tem um mapa, não? E se não, foi porque eu perdi no brilho de seus olhos. Não, você já tá aceitando todo mundo. Me aceita no seu coração. Frente? O que tem na minha frente são peitos. Pera aí, eu pareço o Mínio Faustão. Eu passei 300 porque você perde. Ah, é? Ah, é? Você vai ver quem vai perder, velho. Minha filha tá com gosto de calabresa, só que é de chocolate. Tá estranha, velho. É sério. Mano, meu irmão falou que você tá com gosto salgado quando ela te deu um chupão. Seria Chussan de Akrindiano, assim, igualzinho, velho. Venham, venham, Sanizo, venham. Larguem tudo e dêem glória ao Chussan, o maior alto que atiste. Vai se fuder, velho. Meu amigo Romulo e Luiz pediram um salve. Um salve pro Romulo e Luiz, velho. Cenismo, cenismo, cenismo. Chussan, manda salve. Um salve pra você, velho. Agora vai, chat. Agora vai, velho. Agora vai, mano. Vambora, velho. Pra achar servidor vazio. Como que eu acho, velho? Eu não sei, mano. Vai ter gente pra caralho. Não vai, não vai dar, eu acho. Caralho, que eu me maduro. Ah, velho. Tô bravo, velho. Tô bravo. Pessoal, eu te conheci seu canal em 2019. Adoro seu inscrito desde então. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, velho. Eu tava enxocada. Já vai, sai correndo. Não dá, eu tô em choque. Aperta você lá. Vai, 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 vai. Não, descobri como corre. Vai, xispa. Ah, velho. E essa, como tá sua quaresma? Ah, velho. Tô trancado em casa sem fazer nada. Não vejo a hora de poder sair pra poder ver as pessoas. E é complicado, né? Uou, quase 15 mil followers. Você viu, velho? Quase lá, velho. Qual a cor do avesso do seu povo de pelúcia? É roxinho, velho. Ele, ele é bravinho, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas hoje eu não tô bravo. Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz. Então vamos pro Mine. Vamos, vamos construir, velho. Olá, tio Sam. E aí, Simão? Como você tá, velho? Agora com uma notificação dessa, você já melhorou o meu dia. Ô, louco, velho. Lavei oito horas ao mesmo, né? É complicado. Não me importa, velho. Ó, ó, ó. Descendo. Sam, por que todo mundo é separado e separado é tudo junto? Boa pergunta, velho. Não faço ideia. Dá pra craftar, dá pra fazer tudo, mano. Deixa eu fazer uma espada de madeira. Deixa eu ver se dá pra pegar isso daqui. Dá. Se liga. Esse é o peixe da Xuxa Aguenta. Pois é, mano. Isso aqui tá mais real do que o próprio Minecraft, velho. Porque eu tive alguém que só farma, viu? Mas isso parece legal com uma pessoa. Então, Rocky. As pessoas, elas têm essa pré-impressão, mas, tipo, não tentam dar uma chance mesmo. E isso é errado, tá ligado? Tipo, tu pré-jugar alguém, sabe? Eu sou de boa. Eu sou gente como você, sabe? Obrigado, 8x13b, velho. Muito obrigado pelo Prime, mano. Alguém manda aí, sei lá, coração. Sei lá. Manda aí, mano. Obrigado, mano. Não se reage. Você me deu sub numa hora que eu tô meio bravo. Porque é um arrombado. Eu não posso entrar no meu próprio servidor. Eu não faço ideia como que eu vou fazer pra me recuperar e me desbanir. Porque eu escrevo na maneira do meu próprio, velho. Meu Deus, eu vou ter em poop, velho. Ai, velho. Mas tá bonito, tá bonito, tá má. Tá bosta. Tá bosta. Tá bosta. Basteira. Ah, tá, 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 tá merdinha. Eita porra, entrei no bagulho errado. Peraí, pronto. Entrei no servidor errado. Se liga, se liga. Pera, 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 pera. Não, não. Vocês não podem ver. Vocês não podem ver. Peraí, vocês não podem ver. Deixa eu voltar pro lugar. Peraí, peraí, peraí. Vocês não podem ver. Ai, travou, 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 travou. Tô travado, tô travado, tô travado. Aí, Catarina, assim você me deixou com vergonha, velho. Mas, um beijo pra dona Elma Maria. Tem clipe oficial, velho. E eu não sabia que tinha clipe oficial, mano. A internet travando. É isso, mano. Nem 4K isso daqui. É por isso, mano. Calma aí, mano. E aí, gente.